Oi pessoal, tudo bom? E aí, tudo bem com vocês? Não subiu, 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 não subiu. Primeiramente, deixa o seu like aí no vídeo pra nós. Se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se você tem o seu cadastro aí no YouTube. Se não tem o seu cadastro, se inscreve no cadastro, é de graça. Você vai fazer tudo de graça, você vai acompanhar meu canal de graça, todos os canais do YouTubers bons de graça, você vai poder dar a sua opinião de graça. Você vai poder ver lá, bonitinha ali, ó, que acabou de tirar a roupa de graça. Deixa você atravessar, não tem problema. É nóis, viu? Coisa linda. Você vai poder ver a dona assisticadona da hora agora, de graça. É nóis! Aêêê, duzentinho, é nóis! Muito tempo eu não dou duzentos essa moto, mano. Rodrigo, cadê a luva, Rodrigo? Eu não trouxe luva. Esqueci. Chegando aqui no lago do Taboão. Sabe os manães do Taboão? Que me acompanham. Ó o Brasil! Vai Brasil! Peste ruim. Sempre na defensiva aí, ó. Nesses corredores aqui, porque... É urso. Você nunca sabe quando o cara vai jogar pra cima de você. Nunca sabe quando vai vir um doido que não sabe olhar no retrovisor e vai jogar, então... É melhor sempre estar na... Na defensiva. Que azia! É nóis! Sobe com o mano bag mil duzentos aí, sobe bag, é nóis, cara. Bag é da hora. É nóis! É nóis! Fechei, ó o cara. Um, dois, três, quatro, 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 três, dois, um. Ai, quero aí. Eu quando paro do lado do motoco, eu fico vergonha de falar alto. Cara, pensa que eu sou o Taboão mental. Mais do que eu sou. Caralho, as pedagogia, quase batendo na cara dela, filho. Cês viram? Deve ser estranho ser gordinho assim e correr. A porra! Ai, caralho! Essa moto é muito forte, mano. Cara, dá uma freada da porra pra me passar a cara, mas eu não preciso ser tão desesperado assim. Eu passo, né? Eu vou colocando devagarzinho, eu não vou de vez. Ai, caralho, dá uma freada. Eu pensei que ia dar um RL de carro. Ah, porra, sacola aí! Ah, queria ter pego a sacola, mano. Tentei, pelo menos. O cara do ponto ficou olhando pra mim e dando risada. Eita, porra! Quer aquilo é um cadáver sem peso? Salve, molequeada, é nóis. Eu gosto de zoos, moleque. Os moleques gostam. Quem sabe é fã, né? Caralho, o Rodrigo morre ainda se acelerou pra mim. Ai, ai. Eu vou direto, que eu não quero andar só isso, né? Quero andar mais um pouquinho. Ó, aqui é o saldo zerado. Zero pelo Black Knight. Tô sentindo a moto meio fraca, sei lá. Aham. Uhul! Hehehe. A magrinha ali ficou nossa. Que ronco, hein? Viu que a motinha desse tamanho eu passo no meu corredor, parece. Parece. Parece ninja. Ah, eu tava com saudade de fazer isso. Dá uma acelerada forte, mano. Bora, tiozinho. Só porque você é tiozinho. E eu gostei dessa cara. Porque você tem a cara de gente legal, sabe? É aquele tiozinho que chega em casa e oferece bebida. Ó, o retrovisor. Quem quer perder o retrovisor? Quem? Quem? Ah, você não quer, né? Entendi. Então por que você deixa o carro no meio? Peste ruim. Vai poder tentar daqui, ó. Cortar caminho. Pô, eu vou lá no barato a pneu. Eu vou lá no barato a pneu, porque eu sou ruim. Faz só uns dias que eu não vou lá. A porra, quase decolei ali. Que ondulação da porra ali, mano. É nova aquela ali. Vamos conversar um pouquinho sobre motoca aqui no barato, tá? Entendeu? Parece que tá tipo meio, sei lá, meio desacelerada a moto. Normalmente ela fica aqui no mil, aqui, ó. Estranho. Mas eu pergunto o titio Douglas Manja dos Paranauê. Ah Eita Fiz um minuto de silêncio aqui Ó o Camaro já chama atenção aí Você vai ver um ponto Aí quando você vê um carrão assim Um design diferente Você vai ver um Camaro Eu não gosto de Camaro, mano Tudo bem Se me desse um eu queria, né Óbvio Até porque eu sou mais besta Mas pra comprar Eu não compraria um Camaro Nem fodeto Nem fodeto Putz, esqueci que vai chover Só desse detalhe que eu esqueci Ah, eu vou pegar chuva ainda hoje Quer apostar? É aquele doido que entrou deitando ali É doido mesmo É, é, é Eu sou o mesmo que eu sou ruim É, é, é E o pessoal tá pedindo um videozinho Na loja do Barata Esses dias aí eu vou vir Trocar o óleo Em breve Eu vou fazer um videozinho chegando aí Entendeu? Trocando ideia com o pessoal Os caras sempre pedem E eu esqueço de gravar Hoje não dá que o vídeo já tá longo E eu não vou fazer nada demais também, né 3 horas da tarde É, pessoal, valeu Falou, tchau, tchau Até o próximo video Fui